A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor, ouvi a minha oração e chegue até vós o nosso clamor. Chegue até você o clamor de Deus, a sua vontade. A sua vontade de estar com você, a sua vontade de ser pequeno, humilde. Pois hoje no Evangelho, nosso Senhor nos ensina a sermos humildes, simples. Mas por que que nos ensina a sermos humildes, pequenos, simples? Porque ser grande sem Deus não é ser nada. Por isso que ele nos ensina hoje. Eis que estamos subindo para Jerusalém. E o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes, aos mestres da lei, para fragelá-lo, crucificá-lo. A mãe dos filhos de Isabedeu aproximou-se de Jesus com os seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus, porém, chamou-os e disse, quem quiser tornar-se grande, torna-se o vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Está lá em Mateus 20, 17, 28. Palavra dura, né? Mas Jesus é assim, ele é direto. É decisivo. Ou você é ou não é. Ou você se descobre, ou você fica sempre no mesmo lugar. Por isso, seguir Jesus não é fazer um passeio onde eu escolho só os caminhos floridos, tranquilos. É também uma estrada de provas e renúncia e sacrifícios. Isso. Essa é a estrada de Jesus. É esse o caminho de nosso Senhor. O caminho que os discípulos tiveram muitas dificuldades para compreender. E não é diferente de nós. Porque nós, muitas vezes, também queremos escolher os caminhos fáceis. Mas aqueles caminhos difíceis que pedem de nós uma conversão. Nós queremos, muitas vezes, evitar. Eu não posso pegar de seguimento de Jesus e da vida dele, só aquilo que me interessa. Mas eu preciso acolher tudo. Muitas vezes nós só queremos as coisas boas. Mas para chegar às coisas boas, precisamos passar primeiro por lá. Pelo exercício. Veja um grande exemplo. Um jogador. Um atleta. Alguém que quer conseguir algo na sua vida. Se você quer passar no concurso, se você quer ser um atleta, você não tem que exercitar? Se você quer fazer um vestibular, se você quer fazer uma faculdade, você não tem que estudar, você não tem que levar a sério. Se você quer conseguir o seu segundo grau para ter um emprego, você não tem que passar, você não tem que estudar para passar nas provas. A mesma coisa. A mesma coisa. Tudo na vida tem um sacrifício. Não jogue fora. Não jogue fora as oportunidades. Mas os filhos, mas os filhos, às vezes, não aproveitam. E vou dizer uma coisa. Muitas vezes, muitas vezes, tem famílias que é igual a essa mulher que ajoelha aos pés de Jesus, só querendo para os seus filhos. Está certo. Mas, como é que ela vai ensinar a eles as coisas do mundo lá fora? Porque, simplesmente, ela disse, eu quero que o Senhor coloque os meus dois filhos, uma à direita e outra à esquerda. E a vontade de Deus fica onde? Muitas vezes, a gente dá tudo para os filhos, tudo, 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 e esquece de dar o essencial. E, depois, quando perde os filhos, se pergunta, onde foi que eu errei? Que Jesus abençoe você e dê sabedoria para que você possa ensinar aos seus filhos aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou para os seus discípulos. Que o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique em paz.